Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Silvia Batista, eu sou da equipe da Avitrine. Você pode localizar o nosso site, onde obterá maiores informações no www.avitrine.com. Nós estamos na aula 5, Turbine, boa publicação ou conte a história de sua empresa. Essa é a aula 5, parte 9. Então, como editar uma publicação turbinada no Facebook? Eu não vou deter muito, porque nós já falamos aqui sobre como editar um pouco. E claro que vocês precisando podem entrar em contato conosco para tirar maiores dúvidas. Então, a primeira coisa é fazer e acessar, como sempre, a sua página. Não é o seu perfil, é a sua página. Em seguida, vá ao menu esquerdo, clique em Central de Anúncios e escolha todos os anúncios do menu suspenso. Encontre a publicação turbinada que deseja editar e clique nos três pontinhos. O título da sua publicação poderá ser baseado na meta que você escolheu. Aqui, será necessário um pouquinho de paciência. Isso depois fica muito fácil. Depois da segunda vez que você turbinar uma publicação ou da terceira, caso tenha maiores dificuldades, vai ficar muito simples. Mas, se fizer com calma e atenção, vai ler, seguir. Então, o que você desejar alterar na sua publicação turbinada, poderá fazer sem problemas. Mas, nós como falamos anteriormente, como fazer um anúncio, escolher o público, como turbinar, não muda muito. Essa parte de edição. Lembrando que, uma vez publicada, essa edição se pode fazer, por exemplo, pode mudar o URL. O URL, o que é? O URL, aqui, criativo do anúncio, forneça uma URL, um texto e selecione uma imagem, um vídeo para o anúncio. O URL nada mais é do que um endereço. Por exemplo, facebook.com.br, o nome que você escolheu da página e tal. Então, a URL é isso, ali fica na barra de endereço do seu navegador. Eu sugiro que, ao fazer edição, publicação, qualquer coisa, deixe duas abas abertas só no Facebook. Abra uma, que você vai seguir outra no seu perfil, porque você pode estar voltando, poderá voltar para tirar dúvidas, para acompanhar o que estiver fazendo. Eu estou, dessa vez, até falando um pouquinho mais rápido, para que possamos concluir esse módulo. E dizer, lembra que eu, me parece que foi no 5 ou 6, aula 5 ou 6, parte 6, enfim, que eu falei que ia entregar, ou seja, revelar, porque o motivo de estar passando mais tempo com vocês, falando sobre, com todo cuidado, sobre como editar, como fazer uma, criar uma publicação turbinada e tudo isso. Pelo seguinte motivo, além da prioridade da divulgação da sua página para obter lucro, porque lembrando que sempre que alguém visita a sua página, é como se fosse uma empresa, pode ser um cliente potencial, ou um comprador em potencial, que às vezes entra numa loja e não compra naquele momento, mas é preciso vê-lo desse modo. Então, a pessoa que faz uma publicação, ou, por exemplo, tem um site ou um blog, enfim, que ele seja monetizado pelo AdSense, pelo Google, na verdade, você está também criando uma possibilidade de gerar renda. Fora da dependência de uma venda, da dependência de uma ação, que muitos programas de afiliados são por ação. Então, está gerando também essa possibilidade, e nós vamos voltar a falar sobre isso na conclusão dessa aula 5. Aguardo vocês para que estarmos amadurecendo um pouco mais o resumo até aqui desses nossos tutoriais. Aguardo vocês na próxima aula, vejo no próximo vídeo e até lá!